Música Tá bom da serra, o nome da casa é Vitor Agora são 3 horas da manhã, a Força Tarefa tem recebido diversas denúncias dessa casa que faz festa clandestina Quase 400 pessoas, quase 200 sem máscara Aquela aglomeração, muita gente bebendo, fumando A Guarda Municipal de Itabon da Serra foi acionada pela Força Tarefa Não só fazendo a segurança do local, como também ajudaram em todo o processo de retirada das pessoas de dentro da casa A gente tá atravessando um momento muito difícil no país com a pandemia Mais de meio milhão de mortos, infelizmente A gente precisa, a gente necessita que as pessoas todas se ajudem Esse não é o momento pra fazer festa, esse não é o momento pra você descuidar Ainda que você esteja vacinado, você precisa usar máscara e você deve evitar aglomeração As imagens que vocês estão vendo agora mostram a quantidade de gente O descaso em parte da sociedade Eu acho que esse é o momento mais delicado E é o momento que a gente precisa de união A Força Tarefa faz exatamente isso A intervenção nas festas clandestinas Até a próxima Essa foi a Força Tarefa